E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste Deus, de Mundial na Terra, o vídeo hoje tá sensacional, essa atualização maravilhosa aqui, nós vamos com tudo rapaziada, invadir um setor lá, que parece um setor subterrâneo, estive vendo uns canais gringos aí, uns canais BR, e nós vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui, ver se a gente consegue completar essa missão aqui rapaziada, e vai botando aquele like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, dá essa moral pro Tubarão que o coro vai comer rapaziada, o coro vai comer, tô focadão aqui agora de novo tá, nós vamos ter aqui Leste Deus e Tubarão nesse canal, E no outro canal rapaziada, vai ser Pro Evolution Soccer, se você tá fechado com Tubarão, primeiro link na descrição, nesse canal novo eu tô postando Pro Evolution Soccer, rapaziada, tá rumo ao Estrelato, estreando né, rumo ao Estrelato e Masterliga, vamos ver aqui esse eventozinho aqui cara, nunca fui nesse evento aqui, vamos ver que a gente consegue fazer nesse evento aqui, esse evento é de quantas horas? Ih, de vinte e poucos minutos cara, vinte e poucos minutos aqui, vamos botar um correr aqui, eu me equipei pra vir aqui, mas, apareceu esse evento aqui né, vamos ver que a gente consegue fazer aqui, depois a gente faz um vídeo lá, invagindo aquele outro evento lá, beleza? Vambora aqui, vem aqui ó, deixa eu ver como é que eu tô equipado aqui galera, tô com a glockzinha aqui, vamos meter duas glockzinha aqui, que eu não sei como é que é aquela parada ali, tá, um evento diferente, e vambora moleque, vambora aí, duas, duas caveirinhas, de repente eu utilizo até o, aquela foice lá, foice não, a katana né cara, a espada do samurai, vamos ver se a gente consegue fazer alguma parada maneira aqui, de repente né rapaziada, não custa nada tentar moleque, Pro Evolution Soc, opa, já tô ouvindo barulho diferente aqui rapaziada, e aí meu camarada, e aí beleza? Opa, tem as roupas ali ó, vamos botar uma katanazinha aqui pra ele aqui, ah moleque, a katanazinha aqui, é o tom moleque, deu o tom, voltou malandro, voltou pra gente, show, show de bola aí aqui, que acampamento é esse aqui galera, tem os espinhos, e olha lá, zumbi pra cara, corre, corre, corre tudo, pega ele, ah, eu tenho que proteger eles galera, eu tenho que proteger eles, isso aí ó, boa, 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 caraca o maluco ali já tá Tá ficando fodido hein, o maluco já tá ficando fodido ali ó, aqui tá vindo um montão aqui galera, tá vindo um montão aqui ó, beleza, show, 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 sapeca todo mundo, sapeca todo mundo, ah moleque, é só no cucurucu, cadê rapaziada? Tá vindo mais aonde? Tem mais ali ó, ó, boa, 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 pega aí, boa Tom, sapeca eles Tom, ah moleque, aqui é o Tom e o Tuba, Tuba Tom, ali ó galera, ali ó, vambora, vambora ó, estão tudo presos na moto galera, estão tudo presos na moto aqui ó, beleza, show de bola, ah se eu tô com a minha 12 aqui Ih cara, essa APK geral mesmo, cadê, cadê? Porra Tom, tu tá foda hein, ah lá Tom, ah lá, tá geral indo pra ali, você tá dando moscando ali Tom, pelo amor de Deus Tom, vambora lá, vai matar o camarada lá, mas matou, porra lá Tom, tá de vacilação, por que que eu te dei uma arma então? Já que tu mosca aí, porra, ah lá rapaziada, vem Tom, vem, vem pra cá Tom, ajuda aqui ó, caraca, vai dar ruim galera, morreu geral, morreu geral ó, vai dar ruim, será que vai dar ruim? Vamos ver, ó, acabou, acabou né, acabou, me devolve minha arma, tu não gastou essa porra, me devolve minha arma aqui, fiquei puto contigo Tom, fiquei puto contigo, vamos pegar aqui ó, vários olhinhos aí galera, vários olhinhos, haha moleque, calça do maluco ficou ali hein galera, calça do maluco ficou ali, show, show de bola, ih moleque, pega aí ó, caraca, olho demais mané, tem olho demais, olho de tandera parceiro, olho de tandera aqui ó, boa, isso garoto, isso aí Vamos ver o que a gente tem mais aqui rapaziada, vamos ver o que tem mais aqui, pega aí ó, caraca, olhinho pra caramba rapaziada, que isso hein, boa, aí ó, hahaha, tem mais um zumbi pra cá hein galera, tem mais um zumbi pra cá, vamos pegar tudo aqui ó, beleza, show, boa garoto, boa, e aqui, vamos ver aqui galera, tem mais um zumbi aqui ó, ia moleque, 13 olhões, aí sim, boa, boa, será que acabou o evento aqui cara? Eu acho que acabou o evento aqui hein, vamos ver, vamos ver aqui, deixa eu tirar essas paradas aqui, vou deletar essas paradas aqui, não quero essas paradas aqui não, opa, acabou a nossa arma aqui hein galera, tem que botar essa arma aqui, show de bola, vambora aqui, beleza, tá maneiro, exclui aí, é rapaziada, mais um eventozinho aí que a gente completa aqui, vamos sair aqui no mapa aqui pra ver se desapareceu teu evento aqui, beleza? Eu espero que você tenha gostado aí moleque, é um eventozinho da hora, vários olhinhos aí, eu não sabia que tinha esse evento aqui não cara, deixa eu ver qual é, a gente vai sair do mapa aqui, a gente vê qual é esse evento Ó, esse daí é acampamento de sobrevivente rapaziada, acampamento de sobrevivente, show de bola então rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado aí, o próximo vídeo eu vou tá invadindo essa parada aqui cara, entendeu? Eu vou fazer no próximo vídeo que eu não sei como é que vai tá aqui, se vai ser muita coisa, vai ser grande ou não, beleza? Vai botando like aí, fui! Tchau, 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 tchau!